Oi, tudo bem? Eu sou a Flávia Pirker, voluntária do MAS, Memorial de Artes Adélio Sago, e hoje estou aqui com vocês para a gente fazer mais uma atividade sobre artes bem legal e divertida. Espero que você goste. Hoje nós não vamos falar sobre nenhum quadro não, a gente vai falar sobre um monumento. Sabe o que é um monumento? Uma escultura muito grande que geralmente fica em lugar aberto por conta do tamanho das dimensões? Olha bem para essa escultura, ela é enorme, né? Você já reparou quais os esportes que estão representados aqui? Vamos ver se você consegue enxergar. Você está vendo que esses esportes que estão aqui representados, eles estão quase que moldurados por algumas linhas. E hoje a minha proposta para vocês é fazer linhas, só que a gente vai fazer de um jeito diferente, sabe? Assim você pode ver que para a gente pintar e desenhar, a gente não usa só lápis e pincel, a gente pode usar outras coisas que temos em casa também. Hoje nós vamos usar uma folha de papel, um canudinho, tintas de cores diferentes, pode ser tinta guache, pode ser tinta acrílica. E se você usar tinta de potinho assim, você vai precisar também de umas colherzinhas para pegar a tinta. Vamos fazer? Você vai pegar a tinta e é importante que ela esteja meio líquida, se ela não tiver líquida, que você mistura ela com água. Aí você vai pingar na folha bem esparramado assim, sabe? E depois, com um canudinho, você vai tentar fazer as linhas assoprando. Você viu que legal que a gente pode fazer uma pintura sem usar pincel? Pincel e lápis? Pois é, o artista que pinta quadros, ele também pode pintar com outras coisas além do pincel. Você sabia que a Sandra Sá, que é a esposa da Adele Sá, ela também pinta? É uma artista super talentosa. E sabe o que ela usa para pintar? Espátula. Pois é, o trabalho dela é lindo. Vem aqui no memorial para você conferir como é bonita, são bonitas as flores que ela faz. que ela pega tinta e ela passa com espátula assim. Fica muito legal. Bem, esse aqui foi o nosso quadro. E eu aqui vou completar com uma canetinha. Eu esperei esse secar bem, porque senão a canetinha não pega e também pode estragar a ponta da caneta. E agora eu vou fazer um desenho do meu esporte favorito. E o seu? Qual é o seu esporte favorito? Faça o seu desenho também e manda para a gente, tá bom? Posta no Instagram e menciona Memorial de Arte Adele Sá e a gente vai ver o seu desenho. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.